Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Jornada Afiliado Pro, um treinamento que foi pensado exclusivamente para você que está começando do zero e para você que também já começou e quer escalar os seus resultados no mercado digital. Eu sou a Maria Franco, trabalho como afiliada há um pouco mais de dois anos e nesse meio tempo já faturei mais de um milhão e meio vendendo somente como afiliada tanto no Brasil quanto na gringa, no mercado internacional, para ganhar comissões em dólares. E desenvolvi esse treinamento junto com o Sérgio para pegar você pela mão e te mostrar o passo a passo completo das principais estratégias que me deram tanto resultado em tão pouco tempo. E o Sérgio vai te ajudar nessa jornada também. Ele é aluno do Jornada Afiliado Pro, começou há um tempo nessa nave aqui do Jornada Afiliado Pro e já faturou mais de 500 mil reais como afiliado na gringa e vai somar muito no teu aprendizado também. Isso aí, galera. Gratidão por esse tempo que você está dispondo para ver esse vídeo e realmente, esse vídeo aqui pode literalmente ajudar você a tomar uma decisão muito importante de você mudar, transformar de fato a sua vida ou se você vai continuar naquele seu platô e seguir do jeito que você está. Então é uma decisão realmente muito importante que você tem que fazer no final desse vídeo. Ah, como a Maria disse, eu sou aluno sim do Jornada e eu costumo dizer para a galera que eu sou uma prova social ambulante, né? Tudo o que ela ensinou, eu apliquei todo aquele conhecimento fantástico e transformei a minha vida. Você pode fazer isso também. Aqui você vai aprender técnicas e estratégias que farão com que você desenhe suas próprias estratégias únicas, exclusivas para faturar no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos, Caratá, Dinamarca, Suécia, Polônia, África do Sul. Opa, spoiler, bem conteúdo. Mas o fato é que você vai conseguir fazer isso na sua casa ou de onde você estiver, tendo tempo para você e para a sua família, tendo tempo para você tocar o seu projeto do jeito que você acredita que deve ser. Mesmo que você não tenha absolutamente um único real, hoje na conta você consegue iniciar o seu negócio absolutamente do zero no marketing digital com tudo isso que a gente entrega dentro do Jornada Filhada Pro. E a gente quer que você vire japonauta. O que é japonauta? Não são meros espectadores de curso. Eu sei que talvez você tenha passado por diversos cursos e mentorias e ainda se sinta travado. Aqui é o ponto final de uma história e o início de uma nova jornada. Então, os japonautas são realmente pessoas obstinadas pelo sucesso. São pessoas que realizam sonhos e não só espectadores de curso. E é isso que a gente quer trazer aqui para você, não é mesmo, Maria? Exatamente. E será um enorme prazer ter você aqui dentro da nossa comunidade e que você seja um aluno assim como muitos outros que estão conquistando seus sonhos e transformando as suas vidas, assim como nós dois aqui transformamos as nossas. E se você quiser entrar dentro dessa comunidade, fazer parte desse treinamento que tem mudado a vida de milhares de pessoas, é só clicar no botão abaixo. Ficaremos muito felizes em ter você nessa jornada junto com a gente.